E o vídeo bizarro vem da Bielorússia. 45 minutos do segundo tempo, o Slosh conseguiu um empate fora de casa contra o Slavia pelo Campeonato Bielorrusso. Eis que o zagueiro da Slavia entregou a rapadura na saída de bola. Denis Kovalevski fez uma lambança daquelas. Ele se atrapalhou com a bola na pressão de saída de bola. E ao tentar recuar para o goleiro, fez isso. Um golaço contra. Bola direto para o gol. Denis Kovalevski, gol da vitória do Isosti por 3 a 2. Que lambança, hein? Bizarro.